Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, pra mim é um dia especial que... Eu também. Pra Júlio também. Gente, onde que Júlio se encontra? É aquela mania que vocês já sabem, né? Meu filho falando. Aquela mania que ele gosta. O Chaves gosta de ficar dentro do barril e o Júlio embaixo da mesa. Cada um gosta de ficar, né? Onde se sente melhor. Mas, enfim. Hoje é um dia especial que eu quero agradecer aos 300 inscritos. Até mais. Já passamos de mais de 300 inscritos. Gente, olha. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Não tenho palavras pra agradecer. Dani, mas 300 ainda é tão pouquinho? Sim. É pouco. Mas, pra mim que fiz o canal até mesmo no intuito de participação dos meus amigos do colecionismo, né? E além do pessoal do colecionismo... Pera transporte. Foram... Olha quem tá aí. Dá um oi pra turma. Oi, galera. Então, e aos poucos foram aparecendo 20, 30, 40, 50. E hoje somos mais de 300, né, Júlio? Então, gente. Né? Chega mais pra cá. Temos muito o que agradecer a vocês pelo carinho. Pela consideração. Por mim, pelo Júlio. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo dos comentários. Gente, a gente recebe tanto comentário lindo. Sabe, com tantas palavras de amor, tantas palavras fofas. Então, eu só tenho que agradecer. Tá? Tem umas inscritas aí que são mais do que inscritas. São amigas aqui do coração. Não vou citar nomes, porque senão vocês... Fica chato eu falar o nome de um e não esquecer dos outros, né, Júlio? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, eu agradeço a cada inscrito, a cada canal participante, que estão sempre nos apoiando. Aqueles canais parceiros também que nós temos o nosso grupo lá no WhatsApp. Então, eu só tenho que agradecer a vocês por tudo mesmo. Muito, muito obrigada. E vamos também divulgar alguns canais aqui, né, Júlio? Vamos ajudar nossos coleguinhas? Sim! Como diz a nossa amiga Camila Soares, vamos ajudar os coleguinhas. Então, vamos lá, gente. O vídeo não vai ser muito longo, não, tá? Porque a gente tá só fazendo uma divulgação. Eu fiz aqui uma colinha pra mim não me esquecer. Eu vou falar... Alguns não serão muitos. Porque não adianta também eu fazer uma lista muito grande e às vezes ficar difícil pro inscrito, né, ficar procurando. Então, acho que é bom ser um pouco de cada vez. Ih, Júlio virou até rei aqui, gente. Vamos falar do canal da minha amiga Camila Soares. Acabei de falar nela, né? Ó, beijo, Camila. Ela que fala pra ajudar os coleguinhas e ela tá muito certa. Gente, acompanhe nossa amiga Camila Soares. O canal dela é maravilhoso. Eu assisto muito, mesmo com frequência. Ela tá sempre lá mostrando receitinha, organização, decoração. A dica é com o Júlio, né? E o canal dela é ótimo, gente. Vocês que têm criança também, acompanhe. Uma dona de casa, uma mulher de Deus, sabe? Uma pessoa muito abençoada. E também tá sempre apoiando o nosso canal aqui. Tá? Camila Soares. Beijo, Camila. Mais uma vez. Outro canal é Isa Freitas. Isa Freitas, linda. A Isa, gente, é maravilhosa. Ela faz cada artesanato. Se vocês verem, quem não acompanha, Isa Freitas. Ela tá sempre lá com dicas maravilhosas de artesanato. Ensina muita coisa, gente. Mostra pintura. Mostra artesanato feito... Tá lindo. Com material reciclável. Então, vale muito a pena vocês conferirem outro canal também que eu acompanho. E apoia muito a gente aqui, né, Júlio César? Tia Isa, né? Acompanha a minha amiga Isa Freitas lá, gente. O outro canal... É o Menino Criativo. Menino Criativo com o nosso amigo Jojo. Beijo, Jojo. Gente, o Jojo, ele é um encanto de pessoa. Sabe? Ele é maravilhoso. E... O Júlio bateu sede lá, gente. O Jojo tem um canal, gente, muito fofo. Onde ele mostra o quintal dele, que é lindo, cheio de plantas. É um menino que gosta de plantas ornamentais. Gosta também de fazer hortinha. Ensina como plantar. Ensina o nome das plantas. Ele também tem um laguinho lá super fofo, cheio de peixinhos. Super lindo. Então acompanha lá. Menino Criativo com o nosso amigo Jojo. Ah, ele é fantástico, gente. O outro canal também que eu quero dizer pra vocês. Acompanhem, por favor. Nossa amiga Elis Travain. Né? Ela tem um canal muito lindo, gente. Onde ela ensina também o Faça Você Mesmo. E ela também tem uma parte de festa, gente. Ela ensina cada coisa de festa. Você que é mamãe, que tá querendo fazer a festinha do seu filho. Ela ensina muita coisa bacana pra você poder economizar. Visto a crise que a gente tá enfrentando, não é brincadeira. Então ela tem a parte de decoração no canal dela. Que ela ensina muita coisa legal com reciclagem também. E ela ensina muito sobre decoração de festa, gente. Vale a pena vocês darem uma conferida no canal da Elis Travain. Minha amiga também, ó. Beijo, amiga. Você é linda. O outro canal, gente, é o Criar Com Prazer com a nossa amiga Dani. Então, gente, acompanha a nossa amiga Dani no Criar Com Prazer. Também ela é outra que faz coisas fantásticas também. Do Faça Você Mesmo também. Então as peças dela são lindas. Ela fez uma luminária tão bonita com barbante que eu fiquei encantada. Gente, esses canais que eu tô falando pra vocês, dá uma conferida porque vale muito a pena. Porque a gente aprende muito, gente. Olha, eu sempre falo que artesanato é vida. Ele salva vidas. Ele tira as pessoas da depressão, né, Júlio? E ainda ajuda na renda em casa. Ajuda você a ganhar um dinheirinho extra. Então vale muito a pena. Você pode fazer, vender pela internet, vender pros amigos, pros vizinhos, participar de feirinhas, enfim. Então o artesanato, ele ajuda muito as pessoas. Então eu super recomendo, tá? E os outros canais que eu quero falar pra vocês, que vocês viram a Colab e Giz, né, vocês que acompanham o canal. É o canal da minha amiga Diquinha. Nossa amiga Grazi, linda, que eu amo de paixão. Eu falo que eu sou a fã número um da Grazi, sou mesmo, gente, que eu amo o trabalho dessa menina e do esposo dela. Eles são aqueles artesões, artistas mesmo, de primeira. Então a gente fica encantado com esse trabalho, né? Nosso lá, J.S., com a Sibeli e o Jairo, que são os amores de pessoa. Manda um beijo pra tia Sibeli, Júlio. Beijo, tia Sibeli! Ela gosta muito do Júlio. Então é um amor também. Eles fazem também restauração, artesanato. E ela também mostra muito plantinhas, gente. As plantas da Sibeli são a coisa mais linda. E ela também gosta de peças vintage, tá? Vocês que gostam de peças vintage, acompanham o canal da Sibeli. Ah, e do Menino Criativo também. Ele também gosta muito de peças vintage, tá? Pra vocês que gostam, acompanhem ele também. E a nossa amiga Sila Nascimento. Gostei do sobrenome que tá no meu. Ah, é, Júlio, também. Nascimento. Então, a família Nascimento aqui. Então, a Sila é uma pessoa maravilhosa. Gente, pensa uma menina doce, com as palavras tão suave. E ela fez um vídeo hoje, gente, lindo, lindo, lindo. Danturro pela sala dela. No estilo urban jungle. Bem no estilo borrochique também. Bem colorido. Então, pra vocês que gostam dessa tendência de urban jungle, Que as plantas dentro de casa, acompanhem a Sila. Vocês vão se apaixonar pelo canal dela. Vale muito a pena vocês estarem assistindo. Todos esses canais que eu tô falando com vocês, Eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra vocês acompanharem. Tá? Eu agradeço muito, gente. Muito mesmo pelo carinho de cada um. Em breve vou tá... Vai seguindo aí, gente. Em breve vou tá falando sobre mais canais que eu acompanho. E que eu recomendo muito pra vocês. Que vale a pena. São canais que edificam, que nos ensinam, sabe? Que eu te apoio. Né, Júlio Céu? Então, ó. Deixa aquele like lá. Se inscreva no canal dos nossos amigos. Deixa um comentário. Que isso também é bem importante. E também pra você que não é inscrito aqui no nosso canal. Mesma coisa, gente. Vai lá, ó. Ativa o sininho. Pra você receber as notificações. Porque tem hora que as pessoas não estão recebendo. Inclusive eu, às vezes, não recebo, gente. Se, às vezes, eu não vou no canal de vocês, da hora que vocês postam. Me perdoem. Mas que realmente tem hora que não aparece. E eu sei também que o meu tem hora que pra vocês também não tá aparecendo. Mas, de vez em quando, eu vou lá dar uma olhada. Vocês também vêm cá dar uma olhada no meu canal. E assim a gente vai nos ajudando, né? Uns aos outros. E isso é muito legal. Então, eu só tenho que agradecer, gente. Olha, muito obrigada pelo amor e o carinho de cada um. Por cada palavra. Por cada inscrito. Por cada comentário. Então, eu só tenho que agradecer o amor de vocês. Isso não tem preço. Que Deus abençoe o lar de cada um. Sabe que cada canal possa crescer cada dia mais e mais. E do que depender de mim, vocês podem contar comigo. Tá, meus amigos? Cadê Júlio César pra dar um tchauzinho? Ah, apareceu, né? Então, manda um beijo pra galera. Beijo, galera! Beijo, meus amigos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.